Olá galera, hoje é dia 22 de janeiro de 2019 e vamos a mais um vídeo do meu sistema de aquecimento solar caseiro. Nesse vídeo eu vou falar um pouco do comando elétrico que eu fiz e também mostrar aqui a potência dessa bombinha, que é bombinha de máquina de lavar, que é ela que faz a recirculação dessa água passando por quase 200 metros de mangueira. Propositalmente eu enchi a caixa de água fria, isso aqui não é água quente, pode ver que como hoje está bem quente, está marcando 32 graus, mas esse aquecedor chega a uma temperatura bem mais elevada, como já deu para ver em outros vídeos. Agora a caixa está completando o nível, sempre fica um pouco de ar na mangueira, eu acredito que seja depois que ela aqueça, gera essas bolhas. Então até ela alcançar o nível, que é essa terceira mangueira aqui, essa terceira antena, ela vai sendo preenchida pela água da rua. Pode reparar aqui na válvula, com essa caneta de detectar a tensão, que é ela que está funcionando. E a bombinha de máquina de lavar está totalmente desenergizada. Então a partir do momento em que a mangueira tocar, a água tocar essa antena, quem passa a funcionar é a bombinha de máquina de lavar, que eu vou fazer uma simulação aqui. Pronto, já encostou, agora quem está funcionando é a bombinha de máquina de lavar, porém não acionou a caneta, não está em uma posição adequada. Mas notem que ela está funcionando, e agora a válvula da água da rua desligou. Veja que você consegue ver, devido à densidade da água, que a que está chegando aqui é água quente. Deixa eu ver se eu consigo medir a temperatura através desse, a 37 graus. Enfim, mas como ela não completou o nível, né? Então eu vou levantar de novo a antena, para que ela chegue no nível máximo. Aí eu reinicio o sistema e a água da rua volta a preencher a caixa d'água. Bem, aqui está o sistema elétrico, onde eu tentei prever, né? Todas as situações possíveis para tornar esse sistema mais eficiente. Aqui embaixo, este CK300 é o controlador de temperatura. Este outro componente é o timer. Aqui embaixo é o relé do aquecedor, que ele fica aqui dentro desse painelzinho. Este outro medidor de temperatura é um que fica aqui na janela do meu banheiro, logo mais eu vou mostrar. Aqui me mostra a temperatura que está a água do reservatório. B2 é a bomba de pressurização, para aumentar a vazão no meu chuveiro, né? Pelo fato da caixa ficar bem próxima ao ponto de uso. B1 é a bombinha de circulação, aquela que eu mostrei há pouco, que recircula a água da própria caixa. B1 é a válvula da rua. B3 é uma bombinha que fica dentro da caixa d'água do meu uso, né? Que ela repõe a água na caixa do aquecimento, caso falte água na rede pública. E este RTW-C, o que é cíclico, é um temporizador. Que é este componente aqui. E eu vou explicar o funcionamento dele agora. A partir do momento em que eu ligo o meu disjuntor, que está representado desta forma aqui no meu esquema. Se a temperatura já estiver atingido o nível setado, né? Que é uma diferença de 10 graus entre a temperatura ambiente e a temperatura do coletor, este LED aqui já acende, né? E este aqui de cima, este LEDzinho na parte superior, indica que a caixa está precisando de água. Pode ver aqui, 34 graus é a minha temperatura ambiente e 52 é a temperatura do coletor. Então, como excedeu pelo menos em 10 graus, o sistema fica pronto para funcionar. Porém, ele não está funcionando ainda porque o meu timer está na posição 0. O timer na posição 0, então ele está fechado para cá. Eu já tenho temperatura, como eu mostrei antes, então a tensão desce por aqui, passa direto, que este contato estará fechado. Meu timer está desligado ainda, então a tensão desvia, passa direto aqui, chega até o temporizador cíclico. Ele pode ver que já acionou, né? Então o que ele faz? Ele passa a caixa para o nível baixo, porque o temporizador cíclico está conectado nas minhas antenas, né? Que controlam o nível. Então, quando ele atua, ele joga este contato para cá, então é como se estivesse tirando a minha antena de dentro da água. Então, o sistema enxerga que a água acabou, para que ela seja reposta no dia seguinte. Agora, a partir do momento em que eu colocar aqui no ponto 1, o meu timer, o que acontece? Agora a temperatura continuou, né? Elevada, então ela desce aqui. Agora ela não desvia mais para cá, ela desviou para cá. Então ela cortou a tensão do meu relé cíclico, ele volta para o seu estado normal, desligado. Pode ver aqui que está apagada. E agora a tensão desce direto. Como, agora há pouco, o nível passou para baixo, né? De forma automática, então a tensão desce para cá. Descendo para cá, ela alimenta a bomba V1 para poder encher a caixa. E esse aqui continua desligado, que é o meu contato do meu medidor Salkas, que fica lá na janela do banheiro. Então, nesse momento, né? Que a água está chegando aqui, libera a água da rua. Quando a água da rua completar o nível, atingir as três antenas do meu reservatório, este, que estava em nível baixo, passa agora para o nível alto. Então ele também mudou o sentido da tensão. Agora está funcionando V1. V1 e V1, nesse meu esquema, é a minha bombinha de circulação. E aqui é a bombinha, a válvula, né? Que estava funcionando anteriormente no simulado que eu fiz lá na caixa d'água. Então, nesse instante, a caixa passou para o nível alto. Agora, quem está circulando a água do reservatório é essa bombinha aqui, V1. Agora, eu vou fazer um teste ligando o chuveiro. Eu simulei aqui que o meu timing está desligado, né? Deixei ele aqui no zero. Como eu expliquei antes, ele já acionou o meu relé cíclico, que passou o meu nível para o nível baixo, para que a água seja reposta. Agora, eu vou ligar o chuveiro e vamos ver o que vai acontecer. Então, no momento que eu liguei o chuveiro, essa chave, micro switch, que é uma chave que é do aquecedor, né? Ela fechou para cá, jogou tensão no relé do aquecedor, que eu chamei RA, que ele fica aqui dentro. E, em paralelo, ligou o medidor de temperatura, que fica na janela, e o pressurizador, para mandar água mais forte para o meu chuveiro. RA, fechando aqui, ele fecha mais quatro contatos, que é este aqui, RA1, aqui embaixo eu tenho o RA2, que liga a bomba de circulação, né? Porém, quando eu estou usando normalmente fechado, ele vai acionar para cá, não vai ligar a bomba de circulação, porque não tem necessidade nesse momento. Também eu tenho aqui o RA3 e o RA4. O que acontece? Assim que eu ligo que entra o RA, ele também desvia essa tensão para cá, desenergiza o meu relé cíclico, desenergizando, ele fecha este contato 15 e 16, colocando a antena em contato com a água e passando o sistema para o nível alto, como os senhores podem ver aqui. então nesse momento eu provoco ao sistema uma condição de que o nível está alto para que eu consiga usar a água da caixa d'água. Se o nível da caixa está alto, então a tensão desce por aqui e ela é desviada para cá e não acontece nada. Se o nível da caixa está baixo, então esse contato está virado para cá. nessa condição essa tensão desce por aqui, liga V1 que é a água da rua e quando necessitar vai ligar B3 que é a água da minha caixa, da caixa que eu uso normalmente. Eu tive a necessidade de colocar esse sistema aqui, essa bombinha dentro da caixa normal, porque à noite às vezes faltava água. Então V1 acionava, mas não tinha água para completar a caixa enquanto eu estava tomando banho. Então acontecia que a água acabava e entrava ar na tubulação, então dava uma série de problemas. Então no momento a minha água lá no meu, aqui no chuveiro está marcando 41 graus, 41.9. notem que aqui o meu disjuntor está desligado, a corrente é zero. Eu não ligo há muito tempo esse disjuntor aqui. Vamos ver como está medindo. 39 graus. Tinha um pouco de água fria aqui dentro, então está dando essa diferença. No inverno a água não consegue atingir uma temperatura confortável para um banho. Então eu tenho o recurso de usar o gás. Abrindo esse registro, o gás lá em cima acende, no momento está marcando 36.8. Daqui a pouco eu mostro o quanto que ficou a temperatura. Então aqui eu tenho o controle total da minha chama. Consigo dosar exatamente o quanto eu preciso me baseando por aquela temperatura que mostra ali que o sensor fica localizado aqui dentro do chuveiro. Agora eu vou desligar o gás porque a água já está pré-aquecida para não danificar os canos. E lá em cima notem que a água já está passando de 40 graus. E a situação inversa ocorre no verão. Quando a água está muito quente então eu preciso resfriá-la. Então eu ligo o meu registro de água da água da caixa. E através do misturador aqui é a quente e por aqui vem a água fria. Através desse T eles se juntam e vem até aqui o meu chuveiro e agora a temperatura está caindo. Então agora eu vou fechar o meu registro. Agora o que está passando aqui é somente a água da caixa. lá já desligou que ali só funciona quando está a água do aquecedor ligada. Mas aqui dá para notar. 34 graus. E se por acaso durante o meu banho em chuveiro a... melhor dizendo a água o gás acabar eu ainda tenho o recurso. elétrico. Eu ligo meus disjuntores. Aqui eu tenho o controle da resistência do chuveiro de uma plaquinha que eu fiz. É como se fosse um controlador de velocidade de ventilador. Porém essa que eu fiz é para sistemas que puxam mais tensão. Então se eu estiver tomando banho e acabar o meu gás eu ligo normalmente a água. Pode ser a água do aquecedor também. E aqui eu consigo ligar nota que agora já tem um corrente e aqui eu consigo ligar o meu chuveiro elétrico. A corrente agora está marcando 24 graus e a temperatura 43. então ficou um sistema bem completo onde falta um recurso eu tenho outro. bom, infelizmente o clima não favoreceu o sol já já foi encoberto pelas nuvens podem ver que a temperatura do ambiente caiu para 25 graus já até choveu hoje então não deu para fazer um teste assim para ver realmente uma potência total do aquecedor mas o reservatório chegou a 40 graus são 310 litros a 40 graus de temperatura agora já são 4 e 15 da tarde não vai mais subir nessa temperatura aqui e aqui conforme prometido aqui está marcando o meu consumo no mês em minutos deu 44.737 minutos de funcionamento se fizermos o cálculo aqui vou pegar aqui 44.737 se eu dividir por 60 eu terei as horas e se eu dividir por 24 eu terei os dias então é exatamente 31 dias que eu instalei esse controlador de aliás é um medidor de consumo então vale muito a pena assim né colocar esse sistema mesmo que ele seja de circulação forçada acaba consumindo um pouquinho de energia mas esse pouquinho apenas 3 kWh todo instante que esse aparelho ficou conectado e monitorando o consumo das bombas das válvulas apenas 3 kWh mês e isso equivale eu fiz uns cálculos aqui pegando os dados da minha conta aqui na minha região o kWh é 0,27 centavos né a energia e a distribuição 0,21 centavos eu fiz os cálculos baseando-se nesses 3 kWh mês chegou apenas 1,45 por mês então vale muito a pena né aconselho a quem quiser fazer e se colocar ainda ele integrado a um aquecedor a gás a economia é maravilhosa o meu botijão dura geralmente 6 meses eu creio que vai durar bem mais agora no verão e eu também estou fazendo um estudo em cima disso então eu marco os meses que eu faço a troca para ver se o sistema está realmente economizando né energia e gás então nos próximos vídeos eu vou mostrar vou tentar fazer um dia de sol né bem ensolarado mesmo que vai mostrar a potência real do aquecedor mas fica para uma outra ocasião então curta espalhe e compartilhe se inscreva no canal e até o próximo vídeo o próximo vídeo